Para, 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 para É mais uma do piote Que a menina faz o movimento Que as amigas mostram seu talento Todas juntaram em cima e arrumam o compasso É mais uma do fiote, seu braço Que a menina faz o movimento Que as amigas mostram seu talento Todas juntaram em cima e arrumam o compasso É mais uma do fiote, tá legal Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda, menina Para a bunda em cima Para a bunda embaixo Joga a bunda, menina Para a bunda embaixo Joga a bunda, menina Para a bunda embaixo Tito bagazinho Tito bagazinho Pá, 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 pá pá, 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 pá pá, pá, pá pá, pá 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 E aí, vira!